Olá cientistas, tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui com vocês novamente. Aqui é o professor Valmir Ramos Leite. E eu vou falar sobre um assunto legal. Vou falar hoje para vocês sobre rochas. Lembrando que esse assunto é voltado aos sextos anos. Bora lá começar. Detalhe básico. O que a gente vai ver hoje na nossa aula? O que são as rochas? Quais são os tipos de rochas? Para que servem as rochas? Sobre as rochas nas cavernas? Sobre os fósseis? Sobre as jazidas? Sobre o petróleo? E sobre os minerais valiosos? Começando o assunto. O que são rochas? De uma forma simples e resumida. É qualquer coisa sólida formada pelo resfriamento da lava. Ou seja, cientista, de uma forma bem simples. A rocha que você vê, ela é formada por lava endurecida. E como existem vários tipos de minerais e vários tipos de rochas, eu tenho uma infinidade de tipos de rochas diferentes. Imagina o seguinte, cientista. Sobre as vezes que você vê uma rocha, você precisa entender que essa rocha já foi lava algum dia. Não importa qual seja o tipo de rocha. Um dia ela já fez parte do manto. E o legal é que o nosso planeta, ele tem uma ampla variedade desse tipo. E quanto mais se analisa as rochas, mais temos a certeza que toda rocha já foi lava e se foi lava, já teve lá no fundo do nosso manto. Isso é o que é rocha de uma forma definida. Falando sobre os tipos de rocha. Se você lembra que eu falei, nem toda rocha é igual. Então a ciência classifica as rochas de uma forma bem simples. As rochas são classificadas em grupos, de acordo com o que elas são feitas, e principalmente do jeito que elas são feitas. Por que eu falo isso? A ciência classifica as rochas em três grupos. As magmáticas, que vêm do magma. As sedimentares, que vêm da poeira. E as metamórficas, que são as rochas transformadas. Falando sobre as magmáticas. Magmáticas, cientistas, elas são chamadas de rochas ígneas. E as rochas ígneas, elas são formadas de duas formas. Extrusiva, quando a lava seca fora da superfície, por cima. E a intrusiva, quando a lava seca dentro da terra. Por que eu falo isso, gente? Uma das rochas que é legal vocês conhecerem é o granito. Essa rocha branca com pintinhas pretas, ela é uma rocha magmática. Ou seja, ela é uma rocha que veio do esfriamento e solidificação do magma. Ou seja, a lava. Lava e magma é a mesma coisa. O granito é usado em amplos aspectos. É usado para fazer passarelas, paralepípedo, pisos, revestimentos, placas para pisos, pias. Na verdade, o granito, pessoal, ele é muito utilizado. Lembrando que o granito é branco com pontinhos pretos. Detalhes cientistas, temos também o basalto. O basalto é uma rocha formada pelo magma endurecido, por isso que é uma rocha magmética. E a diferença entre o basalto e o granito é que o basalto é mais escuro. Essas pedrinhas cinzas escuras, elas são o basalto. E o basalto, ele também é usado em revestimento. Imagina, cientistas, que o basalto, ele é cinza escuro. Então, todas as placas cinzas escuras são feitas de basalto. Detalhes cientistas, basalto também é uma rocha magmática. Só que também nós temos a pedra pomes. Professor, mas isso não é lava. É. A pedra pomes nada mais é do que a espuma da lava que endureceu. Detalhes cientistas, a pedra pomes, ela também é uma rocha magmática. Que ela é utilizada muito em casa, né? Pra limpeza de pele, tirada de calos, né? A pedra pomes aí é muito usada e provavelmente você tem uma na sua casa. Lembrando que ela é feita da espuma da lava que endureceu. Passando pra sedimentares. Sedimento, vem de sedimento. Elas são rochas formadas pela ação da natureza. Lembra que a chuva, o sol e os ventos, eles gastam as rochas. E essa poeirinha do desgaste, ela vai se acumulando, se acumulando em camadas. E essas camadas grudam e formam rochas. Ou seja, cientistas, existem rochas que são formadas pela poeira das outras rochas. O arenito é um exemplo. Se você pegar um arenito e tacar na parede, ele se pedafa. O arenito, ele é usado pra pedra de amolar, pra lixa, pra amoladores. Então, cientistas, imagina que o arenito, que é a areia, ele é usado pra isso. Ele é usado também como revestimento. O arenito, pessoal, ele é muito usado. Só que tem uma outra rocha sedimentar, que é a poeira, que é a argila. A argila é amplamente usada também por você. Provavelmente tem um monte de coisa feita de argila na sua casa. Os tijolos, né? Os tijolos à vista. Gente, os tijolos ecológicos. O tijolos baiano da sua casa. As telhas da sua casa. Tudo isso, cientistas, é feito de argila, que é uma rocha sedimentar. Uma outra rocha é o calcário. Essas pedras brancas, elas são formadas também pelo acúmulo de poeira. Detalhe, pessoal. Essas pedrinhas brancas são rochas sedimentares. Rochas formadas pelo acúmulo de poeira. E o calcário é amplamente usado na sua casa. Caldo de pintura, giz, gesso, massa corrida. Gente, é tudo. Só que as metamórficas, na minha opinião, são muito legais. Porque são as outras rochas, a magmática, que sofreram uma transformação. O que seria essa transformação? Seria um cozimento. Toda vez que a rocha é cozida, ela sofre uma transformação. E essa transformação vai fazer com que ela vire uma rocha metamórfica. O mármore é um exemplo. Quando você vê o mármore, você percebe que ele meio que foi cozido, meio que derreteu lá. Ou seja, foi uma pedra que cozinhou por milhares de anos até ficar transformado desse jeito. Além do mármore, cientistas, o mármore é amplamente usado. Ele é usado para pia, ele é usado para placa, ele é usado para banheiro. O mármore, pessoal, tem uso para tudo. Detalhe importante, cientistas, o mármore é uma rocha metamórfica. Só que além do mármore, eu tenho uma outra rocha chamada de quartzito. Ela é uma rocha meio cristalizada. E o quartzito, pessoal, um dos motivos dele ter esse aspecto cristalizado, é porque também foi uma rocha que foi cozida perto do magma. Qual é o detalhe, cientistas? O quartzito é uma rocha que sofreu transformação. Ou seja, é uma rocha magmática. Quartzito também é usado em placas, em revestimentos. Quartzito é usado naquela canjiquinha que coloca na parede. Tá, cientistas? Quartzito é usado amplamente também na sua casa. Provavelmente tem alguma coisa. Os cristais que você tem aí, são quartzito. E é uma detalhe interessante, né? Os cristais, apesar de eles não terem valor comercial, são lindos, né? Quando você dá um polimento num cristal, ele fica extremamente lindo. Com vários tipos de cores. Aqui é um geudo, um exemplo. É a bolha de lava, na qual a parte de dentro, com o oxigênio que cristalizou, é de fora, virou lava. Nós também temos cientistas. A pedra sabão, que foi uma rocha metamórfica, que passou por um cozimento. A pedra sabão, ela é amplamente usada pra fabricar utensílios, como xícaras, panelas. Só que o maior uso da pedra sabão é pra fazer estátuas. É uma rocha fácil de cortar, então você consegue dar vários tipos de formatos. Falando um pouquinho sobre cavernas cientistas, já que lá nas cavernas a gente tem uma ampla variedade de rochas, né? Lembrem, cientistas, que dentro de uma caverna você pode achar todos os tipos de rochas possíveis. Só que as rochas que eu quero falar aqui, são as rochas sedimentares. Que é formada pela penetração de água, e esse pozinho forma as estalactites ou as estalagmites. Como funciona? A água penetra na caverna, vai gastando a rocha, e esse pozinho vai formando essas pontas. De cima pra baixo, estalactite, de baixo pra cima, estalagmite. De baixo pra cima, estalagmite, de cima pra baixo, estalactite. São rochas interessantes sedimentares que são formadas dentro das cavernas. Detalhe, não posso deixar de falar também, porque os fósseis tem origem também semelhante a rocha sedimentar, tá? Fóssil não é osso de dinossauro, de uma forma bem simples. Fóssil pode ser de resto de bicho, resto de planta. Esses fósseis, eles demoram milhões e milhões de anos para serem fabricados. De uma forma bem simples, o fóssil nada mais é que a forma do bicho que morreu na lava. Detalhe, o que que acontece? Bicho morre, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aqui são fósseis, fósseis de peixes, tá? Também não tem só fósseis de peixe, como o sarcopterígio que vocês estão vendo aí. Existem fósseis de vários outros animais, tá? Dinossauros, que são os mais comuns, tá? Animais mamíferos também, anfíbios, né? Plantas também, né? Uma cigarra, um exemplo aí. Então, qual o detalhe, cientistas? Como que é feito um fóssil? Imagina comigo. Olha pra essa coisa, você imagina que é um esqueleto. Mas lembra que fóssil não é esqueleto. Como funciona? Bicho morre, quando ele morre, a água que tá dentro da terra vai penetrando nos ossos dele. Só que quando a água vem, a água traz um pouquinho de areia. E essa areia vai se acumulando dentro dos ossos ou da estrutura que tá ali. Milhões de anos acumulando areia ali, o que vai acontecer, cientistas? Aquela estrutura, ela vai ser petrificada. Quando ela é petrificada, aí sim ela vira o fóssil. Interessante, é que se vocês observarem a imagem aqui, você consegue ver comigo, ó. O lagarto morreu, ele apodrece a parte de carne. Ao longo dos anos ele é soterrado pela ação da natureza. E essa areia vai entrando dentro dos ossos dele de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. E em milhões de anos ele vai ter sido todo petrificado, tá? Isso é um processo de fossilização. Não tem como falar de rochas se eu não falar, cientistas, das jazidas, tá? Lembra que jazidas são reservatórios, são depósitos de substâncias localizadas embaixo da terra. Tá? E uma jazida, geralmente ela é classificada de acordo com o que ela fornece. Existem dois tipos de jazidas, cientistas. As jazidas que fornecem material orgânico pra gente, e as jazidas que fornecem material mineral. Eu vou falar das orgânicas primeiro. Uma jazida orgânica, pessoal, geralmente a origem dela é a origem de animais, ou vegetais, ou os dois, que foram soterrados e cozinharam por milhões de anos no fundo da terra. E o que que sobra desse cozimento? O carvão, que a gente usa, ou o petróleo. Vou falar do carvão, depois eu falo do petróleo. Carvão, cientistas. Não tem como falar de carvão, gente. Carvão é muito usado, certo? Geralmente o carvão, ele é mais usado nas indústrias, tá? Que tem fornos, né? E geralmente o carvão mineral, ele é formado das árvores que morreram há milhares de anos atrás e que foram cozidas e petrificadas embaixo da terra. Lembre o seguinte, existem dois tipos de carvão. O carvão mineral, que é esse que eu tô falando, e o carvão vegetal, que é aquele que é feito da árvore queimada e cozida. Lembra que pra você tirar carvão das rochas, é necessário uma ampla exploração, né? Eu discordo disso, porque destrói muito a natureza e o ambiente, mas esse assunto a gente vai estar falando mais pra frente aí. Petróleo, pessoal, ele tem uma formação quase parecida com a do carvão. E o interessante, gente, é que o petróleo, ele é extremamente importante. Por que que eu falo isso, gente? A maior parte das coisas que você tem no tua casa, ou que você usa, já usou, ou vai usar, é feito de petróleo. O querosene, que vai no avião, a gasolina, que vai nos veículos, tá? O gás de cozinha, que provavelmente você já deve ter usado hoje pra fazer comida na sua casa. O óleo diesel, que vai no motor dos caminhões. O piche, que é usado no asfalto. E a base estrutural pra fabricar o plástico das embalagens que você usa. O petróleo, pessoal, ele é extremamente importante pro sistema de vida que nós temos hoje, tá? Sou contra o uso do petróleo, mas eu não posso chegar aqui e falar mentira pra vocês, tá? O petróleo é tão importante que, ao longo dos anos, se desenvolveram várias estruturas e várias formas de se explorar e retirar ele do subsolo. O petróleo é tão importante que a gente cava quilômetros de buraco embaixo do fundo do mar pra poder achar ele. Então, imagina que hoje o nosso sistema de vida, espero que não por muito tempo, necessita do petróleo. Como surge o petróleo? É bem simples, tá? Se você entendeu lá que as árvores são cozidas no fundo do mar, você vai entender petróleo também. Como funciona? Imagina que vários animais morreram, certo? Foram subterrados e foram cozidos lá dentro. O petróleo é exatamente isso. Pra vocês terem uma noção, gente. Como funciona o petróleo? Como funciona o petróleo? Imagina o seguinte. Existiram vários tipos de plantas e animais há milhões e milhões e milhões de anos atrás. Aí o que acontece? Esses bichos, esses animais, essas plantas, esses peixes, todos eles, eles viveram, mas eles morreram. À medida que eles foram morrendo, eles foram se acumulando, camadas de terra com altíssima pressão em cima deles, cozinharam eles. E esse cozimento por milhões e milhões de anos formou o petróleo. Então, quando você vê o petróleo hoje, você está vendo o resto de seres vivos que viveram há milhões de anos atrás. O petróleo é tão importante que existem vários estudos, se criam vários aparelhos e instrumentos pra se achar eles. Quando acha um local com uma quantidade boa pra ser explorada, com brocas extremamente eficientes, se fura. Quando acha a rocha que carrega o petróleo, a própria pressão lá dentro faz com que o petróleo suba. Esse petróleo, os cientistas, é retirado, mandado pra usina, aonde ele é transformado nas coisas que eu falei lá no começo. O interessante é que, à medida que o petróleo vai acabando, se injeta ar na terra e esse ar vai empurrar o petróleo de novo. Do mesmo jeito que você faz quando você assopra o canudinho da caixinha de todinho e aí sai. Detalhe, quando começa a ficar muito caro, porque cada vez você fura mais fundo e o trabalho pra tirar o petróleo sai mais caro que o rendimento dele, geralmente não é extraído mais. Detalhe, como o petróleo, os cientistas, ele vira o plástico, o gás de cozinha? Existe um processo chamado de destilação fracionada. Nesse processo, o petróleo vai ser fervido, ele vai passar por um cano e ele vai passar por uma torre. Como o petróleo é formado por várias coisas, as coisas mais leves, quando você ferve, elas vão subir e essa torre vai tirar essas coisas mais leves e as coisas mais pesadas vão ficar no fundo e essas coisas mais pesadas vão ser retiradas também. Eu sei que é um pouco estranho isso, mas dá uma olhada nessa imagem. Eu tenho a fornalha, essa fornalha ferve o petróleo. Quando o petróleo passa aqui, o que é mais pesado, que é a parafina, fica aqui embaixo. O que é mais leve, sobe. Quando sobe, é retirado o óleo. Esse óleo, ele é pesado. O que é mais leve, sobe, que é o óleo combustível, que é retirado. Quando você ferve mais, o que é mais leve, sobe ainda mais e aí você tira o querosene. Você ferve ainda mais, quando você ferve ainda mais, sobe mais coisa, automaticamente você tira a gasolina. Quando você ferve ainda mais, automaticamente o que sai lá em cima, cientistas, é o gás de cozinha. É assim que o petróleo é separado, tá? E o interessante é que a torre de fracionamento que vocês estão vendo aqui, ela é utilizada. Só um detalhe rápido. O Brasil, ele é um dos maiores tiradores de petróleo do mundo, tá? Segundo os dados aí em 2018, o nosso país é o 13º em quantidade de reservas, mas ele é apenas o 31º na produção de gás, tá? Detalhe, gente. Se tira petróleo no Brasil, existe meio que um ranking entre os estados para ver qual estado tira mais que outros, tá? Qual é o detalhe, cientistas? O estado que mais tira petróleo do Brasil é Rio de Janeiro. 1.467.000 barrios por dia. O segundo é Espírito Santo. E o terceiro, cientistas, é o Rio Grande do Norte. Tá? Só que não tem só esses, tá? Imagina o seguinte. O petróleo é tão usado que aonde tem, se retira. Então, um monte de estado vai tirar e vai ter o próprio petróleo. O Amazonas, tá? É o sexto colocado. São Paulo é o sétimo colocado. Tá? Seguindo o esquema, Alagoas é o oitavo colocado. Tá? Seguindo outro esquema, o Ceará é o nono. E o décimo e não o último é o Maranhão. Essa imagem que vocês estão vendo é uma bomba que injeta ar embaixo da terra e expulsa o petróleo pra fora. Aqui são os esquemas que você faz pra tirar o petróleo do fundo do oceano. Aqui é um local de armazenamento e separação de petróleo. Tá? A Petrobras é a única empresa hoje no Brasil, por enquanto, até o momento, que tem autorização para retirar, separar e vender o petróleo separado. O petróleo é tirado de navios, em navios, em estações. O interessante é isso. Continuando o processo, temos os minerais também, né? E qual é o detalhe, cientistas? Minerais são depósitos onde os metais são encontrados. Você utiliza metais na sua casa. Querendo ou não, existe uma estrutura criada pra retirar esses metais da natureza. Infelizmente, também, pra você tirar metais como ferro, alumínio, se destrói muito a natureza, tá? Pra fazer isso, infelizmente. E como geralmente se separa os metais da terra, já que os metais estão tão bem misturados na terra que você não consegue vê-los lá. A barra de ferro que você vê na sua casa, ela não tá como barra de ferro. É pra ir como um pozinho de ferro. Existe um processo, cientistas, chamado de levigação. O que que se faz nesse processo? A gente coloca a terra cheia de minerais, joga a água, o que é mais pesado fica no fundo, que são os metais, e o mais leve, que é o barro, fica por cima. Você tira esse barro e você tem os metais separados embaixo. A levigação é uma forma de você retirar os metais que estão misturados na terra, tá? Você utiliza o sistema de água, tá? Por isso que se gasta tanta água pra poder purificar e separar os minerais da terra. Você vê um exemplo lá em Minas Gerais, lá, que aconteceu lá com as empresas lá que extraíam lá, que estourou a barragem, alugou tudo. Minerais importantes para a nossa vida hoje. Existe um mineral, pessoal, chamado de hematita. É uma pedra. É nessa pedra que a gente vai achar o ferro. Ou seja, o ferro, ele é misturado nessa pedra. A hematita, padrão, é essa que vocês estão vendo aí, tá? Só que não tem só esse tipo de hematita. Tem essa, tá? Como o ferro tá na maior parte desenferrujado, a hematita vai ter aquele tom avermelhado, tá? Muitas vezes. Ou seja, cientista, se você por acaso achar uma pedra dessa aí na sua casa, provavelmente tem reservatório de ferro na sua casa, tá? A hematita é o mineral da onde nós retiramos o ferro, tá? Existem vários tipos de hematita, algumas avermelhadas, algumas menos, mas no geral é assim. Temos um outro mineral, que é a bauxita. A bauxita, pessoal, ela é extremamente comum, tá? Provavelmente tem na sua casa. E o que a gente tira a bauxita? A bauxita é o mineral aonde se encontra o alumínio, tá? A bauxita tem esse aspecto meio barroso, tá? Ela é muito comum ter esse aspecto barroso, tá? E provavelmente tem na sua casa. A bauxita, às vezes, ela tá associada com ferro, tá? Por isso que ela tem esse tom um pouco avermelhado. E é dela que se retira o alumínio, que é o metal mais comum no planeta, na superfície. Temos também a carbopirita. É da carbopirita que nós tiramos o carvão. A gente já discutiu lá nas outras aulas. Lembra que o carvão mineral é tirado das rochas. E a rocha que fornece o carvão é a carbopirita. Ou o minério de carvão. Dependendo do local que você se encontra. É uma rocha escura. É uma rocha não muito dura, tá? E como o carvão, cientistas, ele é amplamente usado na indústria. Nas fornalhas, pra produzir eletricidade, nas termoelétricas. Você vai ter extremos sistemas pra retirar o carvão do meio ambiente aí. Tá bom? Carbopirita. Também temos a galena, tá? Eu sei que esse nome é um pouco estranho. Mas a galena, cientistas, é justamente o mineral onde nós retiramos o chumbo. Por que que eu falo isso, né? Chumbo é extremamente importante nas baterias, nos revestimentos, né? A galena é uma pedra linda, desculpa falar a palavra. E é justamente dessa pedra que nós retiramos o elemento chumbo. Que é extremamente usado na fabricação de utensílios com bateria e outros processos aí. Tá? Detalhe importante. Galena se retira o chumbo. Só que, pessoal, os metais, eles estão em nosso dia a dia. E nem sempre o metal tá do jeito que se retira ele da natureza. Você já ouviu falar de uma coisa chamada de liga metálica? Liga metálica é quando a gente mistura um metal com outro metal ou com um não metal, pra deixar ele melhor. Um exemplo de liga metálica é o aço. O aço é a união do ferro e do carbono. Quando a gente combina o ferro e o carbono, a gente deixa ele mais resistente e flexível. Se você pegar o ferro normal e dobrar, ele quebra. Se você pegar o aço e dobrar, ele não quebra. O aço nada mais é do que o ferro misturado com o carbono. O aço é amplamente usado pra basicamente quase tudo que tem na tua casa aí, tá? De um cabo de freio de bicicleta até a estrutura dentro do relógio do seu celular. Também temos o latão. O latão é misturado do colo com o zinco. O legal é que o latão, ele é barato e ele acaba deixando o metal mais mole, mais flexível. Então imagina, cientistas, que o latão, pelo fato dele ser flexível, dá pra se fazer um monte de coisa com ele. Do instrumento musical até um cadeado, né? Canos feitos de latão, né? Então imagina, cientistas, que o latão, ele é maleável, ele é mole. Então eu consigo dobrá-lo e fazer o que eu quiser quase com ele. Também temos o bronze. O bronze, cientista, ele é a mistura do cobre com o estanho. Dois metais, é uma liga metálica também. O bronze, ele é diferente do latão, ele é duro, tá? E geralmente no que a gente usa bronze? Pra fazer moeda, pra fazer estátuas. Lembrando, cientistas, que a habilidade de deixar o bronze duro é porque ele é uma combinação de metais. O bronze, além de ser usado pra estátuas, ele é usado pra utensílios como jarros, vasos, antigamente, muito antigamente as espadas eram também feitas de bronze. Então o bronze tem muito uso aí, tá? Falando também dos minerais preciosos, lembrando que o que faz o mineral ser precioso é ele ser raro. Quanto mais raro, mais precioso e caro ele é. Um exemplo é o diamante. Vocês estão vendo aqui um diamante bruto, que é o diamante tirado da natureza. E à medida que ele sofre um processo de lapidação, lixamento, ele fica lindo, como você está vendo agora. Os diamantes são extremamente raros, por isso eles são tão caros, né? Lembrando, cientistas, os diamantes, eles são retirados da natureza, lá. O diamante é uma variação do carvão aí, que é cozido e fervido por milhares de anos. E o diamante é um mineral precioso, na minha opinião lindo. Temos um outro mineral também, o rubi. Aqui o rubi encontrado na forma bruta, ou seja, na forma retirada da terra. E depois que o rubi, que é retirado da terra, ele passa por um processo de lapidação. O rubi fica lindo, como você está vendo agora. O rubi, na minha opinião, é uma das pedras mais lindas que existem. Não é tão caro como o diamante, mas é extremamente lindo. Depois de lapidado, ele fica lindo e maravilhoso. Lembra que as pedras preciosas não tem esse formatinho que você vê. Elas nascem todas tortas, feias na natureza. E aí o lapidador vai lá e deixa ela linda, maravilhosa, igual você está vendo agora. Temos também a esmeralda. Na forma bruta, ela é assim. Uma característica básica da esmeralda, ela é ser esverdeada. E a esmeralda bruta, que você está vendo aqui, quando ela passa por um processo de lapidação, ela vai ficar, cientistas, linda, como o que vocês estão vendo agora. Detalhe, cientistas, as esmeraldas, elas não são tão raras quanto o rubi e quanto o diamante, mas também são minerais preciosos também. Detalhe, quanto mais limpa e cristalina a esmeralda, maior é a qualidade dela. Lembrando, diamante transparente, rubi vermelho e esmeralda vermelha. Temos também a turmalina paraíba, que é considerada um dos minerais mais preciosos e raros do mundo. Turmalina paraíba encontrada somente na paraíba aqui, ela da forma bruta. E depois que a turmalina é lapidada, essa coisa bruta que parece um quartizito velho, fica linda, maravilhosa desse jeito. Lembrando, cientistas, que a turmalina paraíba é mais rara que o diamante. Lembrando, turmalina da paraíba, joia retirada aqui do Brasil. O problema de você ter essa extração tremenda na exploração de minerais e petróleo é o seguinte, tudo isso está na natureza. E como está na natureza, você precisa destruir um ecossistema inteiro, ou seja, derrubar árvores, animais morrem, você carra buraco, você destrói florestas imensas, mexe em rios. E aí quando você tira tudo que tem naquela região, geralmente o pessoal joga, larga tudo. E o que sobra, pessoal, é uma imagem desoladora dessa que vocês estão vendo aí. Realmente é feio, tá? Muitas pessoas, elas querem ganhar dinheiro, mas elas esquecem que o maior valor é a vida. Sem a floresta nós não vivemos, sem o diamante nós vivemos, né? E a destruição ambiental, ela é extrema. E eu quero deixar vocês com essa pergunta. Vale a pena? Por causa do diamante eu destruir uma floresta inteira? Desde já, muito obrigado. Agradeço, pessoal, por assistir o vídeo. Se cuidem. Tchau, tchau.